Quase todo mundo já teve um amigo imaginário quando criança. Mas imagine você ver seu filho ou seu irmãozinho brincando com um amigo imaginário e você achar tudo muito lindo, muito fofo. Até você descobrir que ele está sendo perseguido por uma entidade demoníaca que só quer devorar a sua alma e absorver toda a sua mente. Este é o plano de fundo de Imaginário, o novo filme de terror da Blumhouse Studios. E eu vou resumir essa história para vocês nos mínimos detalhes. E logo em seguida vou expressar a minha opinião sobre tudo o que vimos neste filme assustador. Eu sou o Johnny e bem-vindos ao Mistério TV. Imaginário começa com uma mulher saindo toda machucada e assustada de dentro de uma pequena porta. Ela se esgueira pela casa até ser encontrada por um homem que se transforma em um monstro aracnídeo e corre atrás dela. Jesus Maria José. Ela tenta se esconder mas o monstro salta para agarrá-la. E ela acorda do mesmo pesadelo que vem tendo há vários dias. Ao fundo podemos perceber que ela é uma escritora. Jéssica e seu recém-marido decidem se mudar para uma casa nova junto das filhas do marido dela. Eles então se mudam para a antiga casa dos pais de Jéssica que estão reformando. A filha mais velha de Max, marido de Jéssica, ainda não aceitou a madrasta. Porém Alice, a mais nova, só falta chamá-la de mãe. Em um certo momento Alice brinca de esconde-esconde com Jéssica. E quando a menina vai procurar a sua madrasta, ela escuta uma voz, segundo ela, engraçada, que a leva para o porão da casa. E ao remover umas caixas, ela encontra uma pequena porta com um urso de pelúcia atrás. Ela pergunta o nome do urso. E segundo vozes da cabeça dela, ele responde que se chama Chancel. Ela então leva o urso para o quarto e rapidamente se apega a ele. Max e Jéssica percebem que Alice está falando sozinha com um ursinho, fazendo dele seu amigo imaginário. E eles acham isso tudo muito fofo. No outro dia, Jéssica acorda sem pesadelos e comemora com seu marido. Alice sempre no canto dela, brincando com seu urso imaginário. Enquanto Jéssica aproveita a paz de espírito que a nova casa lhe proporcionou e consegue evoluir no seu trabalho. Alice então pede algo feliz da sua madrasta e ela lhe dá uma bolinha com um rosto alegre desenhado. E então de noite, enquanto estava trabalhando, Jéssica escuta o barulho de uma bolinha sendo batida no chão. Ela acredita que Alice fugiu da cama e está brincando em algum lugar. O som a leva para o porão e ela encontra a bolinha, só que dessa vez tem um rosto triste desenhado nela. E a mesma silhueta demoníaca continua ali atrás da escada do porão. Não sei se vocês repararam ela na primeira vez que ela apareceu. Sério, que coisa assustadora. Quando ela ia pegar a bolinha, ela encontra uma caixa com vários cadernos dela de quando ela era criança. E então toda feliz, Jéssica pega sua câmera e sobe até a sala para filmar Alice brincando com o ursino. E então ela descobre que Alice não está sozinha ali. Então Jéssica pede para ela olhar para trás e vemos mais uma vez a figura demoníaca atrás dela. E então do nada a mãe biológica de Alice e Taylor aparece do nada e empurra Jéssica no chão totalmente transtornada. Acreditando que suas filhas não estão seguras ali. É aí que descobrimos que a mãe das meninas está passando por algum problema mental e é levada para uma clínica psiquiátrica. Mais tarde, Jéssica pergunta para Alice se ela está bem. Mas a menina diz que está tranquila e favorável, já que ela tem um ursinho para acalmá-la e deixá-la segura. E aí, quer um ursinho desse para você também? Vemos que o Chaucen também se apegou a Alice. No outro dia, Max sai para uma turnê de trabalho e deixa Jéssica cuidando de suas filhas. E então Jéssica conhece Glória, a sua vizinha, que a cumprimenta e a lembra que ela já foi a sua babá e que também é uma escritora. E Jéssica conta para ela que Alice é muito criativa e tem até um amigo imaginário. E Glória lembra Jéssica que ela também tinha um amigo imaginário na infância. Jéssica deixa Taylor cuidando de Alice e vai visitar o pai na clínica. Só que chegando lá, ele está tão doente que nem lembra da própria filha. Enquanto isso, Taylor, aproveitando que está sozinha, chama o vizinho para colar na casa e ele se revela um tremendo babaca e folgado. E ainda oferece drogas para Taylor. Já na clínica, o pai de Jéssica reconhece sua filha, mas logo em seguida surta e começa a gritar com ela, dizendo que ela foi levada dele, que era para ela parar de falar com o CP. O enfermeiro a acalma e Jéssica vai embora tentando entender que negócio é esse de CP. Voltando a Taylor, ela recusa as drogas de Liam e o chama para assistir o filme. Quando ele quebra uma garrafa de vidro, o urso fala para Alice que não vai com a cara do garoto maloqueiro. E ela pede para ele comer o moleque, isso mesmo. Ao ir no banheiro, Liam é atraído para o quarto de Alice graças a um brinquedo luminoso. E então ele escuta uma voz dizendo que não é para encostar nas coisas de Alice. Ao tentar voltar para a sala, aquela figura demoníaca aparece atrás dele e o atrai na direção do urso, que lentamente se aproxima dele. E então... Depois do susto, o garoto vai à lona. Jéssica chega na casa e descobre ele lá dentro. Ela expulsa o pivete e dá uma bronca em Taylor. Uma pena que o urso não devorou o moleque, né? Eu bem que adoraria ver essa cena. E provando que hoje não é um bom dia para Jéssica, que além de tudo o que passou, descobre que Alice destruiu um de seus painéis artísticos. Artísticos, desculpa. Ela sobe até o quarto de Alice e chama a atenção dela. E então ela percebe que não está falando com a criança, já que a criança na verdade está lá brincando no quintal de casa. Ela estava esse tempo todo falando com o urso. Enquanto isso, no quintal, Alice escuta uma voz pedindo para ela enfiar a mão em uma tábua com prego. Só que ela, na verdade, está enxergando uma flor. Pois é, a criatura está fazendo ela ter uma alucinação. É aí que Jéssica percebe que Alice está seguindo uma lista com vários itens bizarros, como colecionar algo que te assusta, algo que pode te deixar feliz ou encrencada, brava. Mas quando ela lê que na lista ela precisa se machucar, ela vai correndo na direção de Alice e a salva de espetar a mão naquela tábua com prego. No dia seguinte, Jéssica chama uma psicóloga para conversar com Alice. Alice leva seu urso para a sessão e conta tudo sobre ele para a psicóloga. Ele conta como eles conversam naturalmente e como eles estavam fazendo um jogo em busca de um tal tesouro. Então Alice começa a brigar com um urso na frente da psicóloga. E o urso usa a voz de Alice para falar com ela. E a forma que ela falou com o urso assustou até a última geração dessa psicóloga. A psicóloga conta que o caso de Alice lembra outro caso que ela investigou 10 anos atrás, onde um garoto acabou se ferindo amando de um amigo imaginário e semanas depois esse garoto desapareceu e nunca mais foi encontrado. Assustada, Jéssica desce ao porão e pega aquela caixa que viu mais cedo e mostra os desenhos para a psicóloga. Ela conclui que os amigos imaginários são os culpados por tudo isso que está acontecendo e que o urso precisa ser destruído. A psicóloga mostra o vídeo que ela gravou da sessão e revela que o urso não existe. Jéssica fica muito assustada porque descobriu que apenas Alice e ela pode ver o urso. Claro, ao ouvir isso, a psicóloga acha que a mulher está doidona e manda ela para um psiquiatra e vai embora. Enquanto Jéssica continua investigando seus desenhos antigos. Já Alice tenta se reconciliar com o urso e ele só vai perdoá-la se ela continuar com caça ao tesouro. Jéssica acaba se lembrando de tudo e apavorada corre na direção de Alice. Só que não sei não e acho que é tarde demais. Alice desenha uma porta na parede do porão com tinta azul enquanto um demônio assustador a observa pelas costas. Quando Jéssica chega, realmente é tarde demais e Alice já foi levada para bem longe. Depois de procurar por todos os cantos, Jéssica conta a Taylor que o amigo imaginário dela talvez tenha sequestrado Alice. E claro que Taylor fica furiosa e ainda acredita que a madrasta está biluteteia das ideias. Outra louca que Deus colocou na vida dela. A vizinha se encontra com Taylor e explica tudo o que aconteceu com Jéssica quanto criança e fala sobre o lugar secreto do amigo imaginário. Claro, ela achava que tudo isso era coisa da imaginação dela. Claro, ela achava que tudo isso era coisa da imaginação de Jéssica até que ela viu com os próprios olhos Jéssica abrindo um portal na parede e entrando dentro dele. E ela acredita que Alice também entrou dentro de um desses portais. E ela chegou à conclusão de que o amigo imaginário na verdade é um espírito obsessor. É o cuco das lendas latinas-americanas. A senhora explica que esses espíritos se alimentam da imaginação e da criatividade das crianças e também de adultos. E ao ouvir tudo isso, Taylor então agora acredita em Jéssica e elas voltam correndo para Jéssica para ajudá-la a salvar Alice. Jéssica acredita que se completar a caça ao tesouro de Chaucer o portal também vai se abrir para eles. E Jéssica conclui cada etapa da lista. Por fim, ela faz uma macumba e o portal se abre diante delas e as três mulheres entram dentro dela. Nossa, elas vão parar num lugar bizarro e lúdico tipo Alice no País das Maravilhas. Mas com muito laço. Elas procuram Alice por todos os cantos. Já a velha fica feliz por finalmente ter entrado no reino da imaginação e por descobrir que não está de luto térmico. E uma coisa muito interessante acontece agora. Pois Jéssica, através de uma janela acaba enxergando ela mesma quando era criança e vê todo o sacrifício que seu pai teve que fazer para salvá-la. Um monstro subiu quase toda a sanidade do seu pai deixando-o muito doente e senil. Já a velha fala da mãe fecha o portal prendendo todas elas ali. Ela conta que as vozes na cabeça dela lhe prometeram deixá-la feliz para sempre no reino da imaginação. E enquanto ela comemora toda feliz Chalsey aparece em sua forma verdadeira devora a velha diante das duas. Meu Deus! Como eu estava esperando por essa cena. Taylor entra numa porta e é levada para outro lugar e se encontra com um fantasma de Alice. E em seguida dá de cara com Chalsey que tenta devorá-la. Mas antes que ela fosse para o estômago do bicho Jéssica consegue puxá-la de volta. Cada porta no reino da imaginação as levam para um lugar diferente. Sabe? E aí tropa elas finalmente encontram Alice em um quarto cheio de presentes e doces. Alice está super feliz da vida e diz que não quer ir embora. Inclusive a mãe biológica de Alice estava ali o tempo todo. Só que não é verdadeira mas uma entidade. Sem perder tempo Jéssica começa a pintar um portal na parede e a entidade vira o monstro e ataca Jéssica e Taylor para impedir que elas fujam. Vendo que não ia dar conta das duas ela se transforma em Chalsey um urso monstruoso e tenta devorá-las. Jéssica consegue abrir o portal e pede para Taylor e Alice irem na frente enquanto ela ia ficar para trás para distrair o monstro. O monstro faz com que Jéssica seja encolhida aos poucos pelo chão e Jéssica pega uma tesoura e corta a cara do monstro e cai no andar de baixo. Agora ela precisa escapar dali o mais rápido possível enquanto é perseguida pelo urso das trevas do Tinho Oso. Felizmente Taylor encontra o primeiro portal e abre ele para que Jéssica possa escapar daquele pesadelo. Jéssica escapa com um monstro nas costas dela e quase foi pego. Ainda bem que deu tudo certo, né? Felizmente a cena corta para os quatro indo visitar o pai de Jéssica e agradeceram por tudo que ele fez por ela. Taylor pede desculpa pelo jeito ruim que a tratou no começo e Alice a chama de mãe. Olha que bonitinho. Nesse momento íntimo e feliz Jéssica percebe que ainda está presa no mundo da imaginação. Chelsea aparece e revela que tudo que ele queria era ter Jéssica de novo e que usou Alice só para atraí-la e prendê-la novamente. Ele conta que a imaginação que a mente de Jéssica é muito forte e que alimentaria ele pelo resto de sua vida e que agora ela nunca mais vai sair dali pois se ela tentar fugir ele vai atrás de Alice e Taylor e vai matá-las. Galera, eu fiquei feliz achando que o filme ia acabar desse jeito, né? é bizarro e assustador. Só que não. Desta vez Taylor realmente aparece e dá uma porrada no monstro e segura na mão de Jéssica ajudando ela a escapar novamente. Mano, é sério isso? O monstro as persegue mas dessa vez elas conseguem finalmente escapar do mundo dos sonhos. mas o monstro não desiste sai do portal e tenta levá-las de volta. Alice, sem perder tempo pega uma tinta inflamável e taca fogo no monstro e elas conseguem fugir dali enquanto a casa toda arde em chamas as livrando de uma vez por todas do El Cuco do bicho papão. É, pra mim o filme deixou a desejar em várias coisas mas em muitas outras ele me impressionou e muito. É um filme, galera feito pra um público mais jovem então a gente que é mais velho não adianta reclamar. Estamos aqui de penetra assistindo esse filme e olha que ele tem várias qualidades, viu? Eu como fã de monstro me diverti muito com as aparições do Chaucer eu mesmo achei o design dele bem macabro bem assustador eu realmente gostaria ver mais desse personagem quando ele se transforma em ser humano e depois vira monstro com aqueles olhos pretos isso me lembrou muito os monstros lá da animação de Coralino eu achei que foi um easter egg bem interessante que colocaram no filme fora que deixou esses monstros bem assustadores vocês não acham? E esta é mais uma vez que a história do bicho papão é retratada em longa metragem não tô reclamando até porque temos um excelente filme de Boogie Man inspirado no livro de Stephen King que é um verdadeiro espetáculo esse sim eu recomendo pra todo mundo que gosta de terror é um filme bom demais inclusive tem um vídeo dele aqui no canal se você quer assistir é só clicar no card aqui em cima Imaginário é o novo filme de terror da Brumhouse com uma pegada mais juvenil pode ser que não atraia todos os públicos porém como vocês estão vendo ele possui algumas cenas bem assustadoras e uns jump scares me pegou desprevenido se você gosta de Stranger Things ou Itch a Coisa a possibilidade de você gostar desse filme é muito grande e eu recomendo muito ele pra você se você é mais velho e gosta de filmes mais pesados mais brutais eu não recomendo não se você gostou desse vídeo deixa um like compartilha e se inscreva no canal meus amigos eu desejo tudo de bom e de melhor a todos vocês um forte abraço e até o próximo vídeo tchau